Estamos de volta. E olha, eu vou dizer, eu estou muito, muito feliz em receber essa atriz, que eu já falei anteriormente, que eu amo, que é dona de uma história de vida, que daria até uma excelente novela, pode acreditar. No desenrolar da sua carreira, ela começou, se não me engano, nos anos 70. Passou por altos e baixos, mas ela soube contornar os maus bocados com a alegria de uma brasileira perseverante e que sabe se reinventar. Estou muito, muito feliz em receber essa moça que eu amo, Najara Tureta. E eu vou dizer o quê? Não, levanta, né? Não, eu preciso levantar. Você é meu amor, meu amor. Eu que quis aqui... Aliás, eu tenho que mandar um beijo para a sua esposa. Kika, um beijo, tá? Eu estou aqui porque eu pedi para ela. Imagina, imagina. Ai, ai, ai. Imagina. Tudo bem, meu amor? Tudo, você sabe que você mora no meu coração. E você no meu há muito tempo. É uma coisa de... A gente não se vê muito, né? Não é? Então... Mas esse amor que eu tenho por você é uma coisa muito, muito antiga. E o meu também, porque assim, quando você cantava à praça, eu chorava, moço. Eu chorava, você não tem noção. Bota essa foto no ar para ela ver o que é. Marquinhos Rúmel, que é meu irmão querido, amigo amado. E você e eu. Isso é no Rio de Janeiro. É a única foto que eu tenho com você, pois hoje nós vamos sair daqui com 300 fotos. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, Najara, vamos voltar para trás um pouquinho. Eu me lembro muito da Elisa, que era a filha da Malu, que era a Regina, né? Verdade. Naquele seriado Malu Mulher. Foi ali que eu te conheci. Você levou... Nada, não senhor. Não? Não senhor, você fazia Cinderela 77. E eu fiz Papai Coração. Não senhor, nós nos conhecemos, os corredores da Tupi. Eu não sei se a gente se cruzou, mas eu fazia Papai Coração. Eu sei. E você fazia 10, 7, que era Cinderela 77, né? E o louco é para cruzar com você. Eu tinha 9 anos, imagina. Você agora fez 15, quer dizer, já é uma menininha. Bom, enfim. Não tem problema com a idade, não. Estou com 47 de carreira. Oh, meu Deus, que lindo, que lindo. Eu estou com 74. Então, eu estou com 51. Bom, você levou o troféu a PCA. Foi. Eu me lembro disso, né? Atriz Revelação. Olha que coisa linda. Menininha de tudo. Como é que você trabalhou aquela personagem, a Elisa? Ela tinha muito de mim, né, Rony? Eu era adolescente, né? Só que assim, eu já tinha um know-how lá. Eu adoro essa foto. Eu adoro essa cena. Cabelinho, muito cabelo. Oh, meu Deus. A Regina me deixou muito à vontade. A Regina me deixou muito à vontade. Como eu era uma adolescente também, uma aborrecente, mas eu não era tão aborrecente, não. Eu pude, Rony, foi muito importante para mim, porque eu acho que Malu tratava de assuntos que... Tabu na época. Tabu e que, digamos, infelizmente ainda hoje estão por aí, né? Como aborto, como, enfim, racismo. A gente, nós fizemos 51 episódios e era assim, era enriquecedor. Porque cada vez eu trabalhava com atores muito diferentes. Eu tive prazer de trabalhar com Iara Amaral, com Guarnieri, com Dines Fates. Imagina aquela menina que, apesar dos 12 anos, já tinha 8 anos de carreira. Mas era tudo novo pra mim, porque eu fui pro Rio, né? Eu sou de São Paulo, mas fui pra lá. E a Regina me deixou muito à vontade, então ela me carregou no colo como se eu fosse filha dela. Então, no fundo, era uma brincadeira, mas uma brincadeira séria. Porque era aquilo que eu sempre quis fazer na minha vida. Então, pra mim, era a realização de um sonho. Mas, eu decorava e eu vivia aquilo de verdade, Rony. Eu passava pra Elisa um pouco do que eu tinha e algumas coisas que a Elisa, que eu jamais viveria, a Elisa passou pra mim. Então, foi muito importante pra mim, meu crescimento como pessoa. É tão forte. Quando a Regina vem aqui ao programa, ela vem regularmente. Eu sempre toco nesse assunto. Talvez pelo meu amor por você, por ter certeza disso. Não, Regina, a gente tem, até hoje, a gente tem uma cumplicidade, a gente se entendia no olhar. Ela me recebeu tão carinhosamente como filha. Então, isso cooperou também pro sucesso do trabalho. É, com certeza. Bom, os anos passaram. Você manteve um contrato sólido, me lembro. Fiz várias novelas. Passou, inclusive, a conciliar TV com teatro. Ah, isso. Você foi ao teatro me ver. Fui, fui. Foi tão emocionante. Eu fazendo uma homenagem pra você, eu nunca me esqueço. Eu me lembro, gente, vou contar pra vocês. Eu fazia uma maluquinha, que eu era irmã da Débora Duarte. Aí me contaram assim, o Rony Vum tá na plateia. Eu falei, meu Deus, meu ídolo tá na plateia. E agora? Eu tinha 17 anos. Aí eu assim, já sei. No segundo ato eu entrava e eu tinha que bater a máquina. Aí eu assim, meu amor é cachoeira. Aí eu só escuto ele rindo, assim. E o coração rindo. Ai, meu Deus do céu. Isso assim, dava essa licença poética, né? Era uma peça do João Bittencourt. Isso, isso. Bom, a coisa rolou, mas nos anos 2000 as oportunidades passaram a não vir. Aquela história que foi absolutamente comovente, que você mexeu com o emocional brasileiro. É mesmo, né? Você indo pra praia. Não foi bem na praia, foi na minha rua ali, pertinho da praia. Na rua mesmo. Que rua? Na Inhangá. Na Inhangá, lá em Copacabana. Isso, isso. Você deve conhecer bem, né? Ah, conheço bem. Atrás do Copacabana Paz. Eu fui criado lá, né? Ah, então. Eu sou de lá. Eu sei. Eu contrário, né? Eu sou de lá, vim pra aqui e você daqui e foi pra lá. Olha que coisa mais bonitinha. Isso logo que a gente começou, eu e mamãe. Lindo. Foi punk. Foi punk. Foi mole, não. Mas uma coisa enriquecedora, pode ter certeza. Foi. O que você... Foi, foi. Foi enriquecedor. Essa é a live. Agora, não era comum as pessoas saírem da TV e iam fazer isso? Não. Não é o que você fez. Montar um negócio seu e tudo. Tinha muita cobrança? O que você não bota pra TV? Nossa, demais. Assim, é pegadinha. No primeiro dia, eu costumo dizer que no primeiro dia eu queria que tivesse um buraco e me afundasse e sumisse, assim. Que eu falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? E, assim, eu devo muito à minha mãe, porque as coisas estavam difíceis. Pagar aluguel é fazer o quê? A única coisa que eu sei fazer na vida... Aí tem gente que fala assim, por que você não estudou? Porque eu já tava trabalhando. Porque esse era o meu trabalho. Eu consegui terminar meu colegial com 17 anos. A partir dali, eu acabei não estudando, porque eu acabei emendando um trabalho no outro. Então, não tive como fazer uma outra faculdade. Ou uma faculdade. E as pessoas têm uma noção muito errada, né, Rony? Você que vive no meio artístico. Você falou que você... Eu tava vendo uma reportagem, você falou assim, Ah, a gente ganhou dinheiro. Vocês ganharam dinheiro. Nem todos os artistas ganhavam dinheiro. Então, tem muita gente assim, ah, ela ganhou e gastou tudo. Não! De jeito nenhum. O dinheiro que eu ganhava era sempre contado. Então, não sobrou. Não deu. Tipo, ela dilapidou. Não! Eu nunca tive dinheiro sobrando. Então, por isso... E aí? Vamos pagar as contas. Aí a minha mãe falou assim, Ah, Najara, vamos fabricar fralda. Falei, mamãe, fica batendo a porta. E aí tava essa novidade dos carrinhos de água de coco no Rio de Janeiro. Falei com uma amiga. Falei assim, poxa, Najara, por que você não pede? Eu falei, não, não vou em televisão pedir mais nada. Não, pede. Na cara de pau. Pedi, ganhei. Falei, e agora? Aí botamos na frente de casa e vamos lá. Trabalho braçal. Olha, as minhas mãos eram assim, cheias de calo. Eu não pintava a unha. Eu trabalhava toda de preto, porque pra quem não sabe, a água de coco mancha. E aí assim, meu Deus, quanto tempo eu vou ficar nisso. Porque é um trabalho... Pesado. Muito pesado. Eu pegava coco, na boa, assim. Só que aí eu fiz muitos amigos. Eu fiz... Eu encontrei gente boa, encontrei gente ruim também. Saí na briga, porque o negócio não é fácil. O ser humano é um bichinho complicado. Também acho. Eu pude descobrir o quão o ser humano, às vezes, é maldoso, sabe? Assim, tinha gente que ia lá me provocar do nada, assim. Tipo, ah, vamos ver. Então ela não tá na televisão, porque ele é atacada mesmo, né? Então aí descobri o meu outro lado, o lado obscuro que todo mundo tem. E aí, olha, foram praticamente 10 anos, Rony. Porque eu fui de 2000 até 2006. Aí eu voltei, fiz Páginas da Vida. Aí achei que a coisa ia se acertar. Não se acertou. Voltamos pra rua de novo e ficamos até 2010. Olha, foi um aprendizado bom. Eu cresci muito como pessoa. Eu acho que eu era muito... Coitadinha, muito assim. Hoje, agora, eu já sou mais descolada. Foi muito bom. Olha, eu tenho um amigo que é autor. E nós jantamos juntos, tem uns 15 dias atrás. E esse assunto veio à baila. Eu tô falando do Valsir. Ah, adoro. É, por isso mesmo, que a Kika, minha mulher, também junto nesse jantar, ela falou, o Rony é doido pela Najara. E você, ela falou, é doido pela Najara, e você fez com que ela voltasse ao estrelato. Ah, nossa, aquele presente que o Valsir me deu. E é engraçado porque... Com morde a sopra, não foi? E eu não conhecia ele. Eu não conhecia ele. Eu tava no Twitter, eu me lembro que eu fiquei amiga dele, assim, ele me aceitou. Ah, eu adoro. Adoro essa cena. Eu fui, era mãe da Marina Rui Barbosa. Ah, eu amava, amava. Cara de mãe você não tem, não. Não, pois é. Tem cara de filhinha. Mas eu amei fazer, porque a gente, assim, ator não tem cara, né? Ator não tem cara. E essa menina é uma querida, né? Então, foi muito intenso pra mim. Foi muito bom, porque ele me pegou de surpresa. Ele me falou pelo Twitter. Me mandaram o roteiro, não tinha nada. Não tinha uma linha a meu respeito. Eu falei, gente, não tem problema. Eu faço o que for preciso. Voltei toda feliz. Quando eu comecei a pegar os capítulos que eu fui vendo, assim, e você começou a me elogiar, começou a falar umas coisas a meu respeito. Eu falei, poxa, que bacana, né? Que coisa boa. Então, assim, a Lília é uma personagem que eu tenho um carinho enorme, porque foi a primeira mãe. Foi intenso. E foi onde eu consegui, eu confesso pra você, que foi onde eu consegui me emocionar com a personagem. Porque até então eu usava um pouco de Stanislavski, aquela coisa de memória emotiva. O curso que nós fizemos. Construção de personagem. Memória emotiva. Cada vez que a Marina me xingava, aquilo me dava uma dor, me dava uma coisa e eu conseguia entrar na pele da Lília. Então, foi muito enriquecedor pra mim. Foi, olha, Valcir, ó, te amo. Não vou nem perguntar como é que foi trabalhar com o Valcir. Vou fazer uma coisa. Valcir, beijo, amigo. Te amamos, foi. E repetir agora com o outro lado do paraíso, né? Pois é, o outro lado do paraíso. Agora, você também trabalha nos bastidores. Sim. Isso é uma coisa que pouca gente comenta. Verdade. Você foi contratada pra ser instrutora de dramaturgia. Verdade. Gente, Babilônia, foi? Foi. Foi ajudar a Glorinha Pires, minha irmã amada. Também com a irmã da Glorinha. Ajudando as atrizes como ela, né? A Glorinha Pires a decorar texto. Olha, eu não sei se tem, ó, vocês duas aí. Minha fofa, minha irmã. Tem alguma técnica pra isso? Não, não tem. É complicado, sabe? Na realidade, Babilônia passou por um momentozinho meio complicado. Eles tiveram... A novela começou bem, aí foram... Tiveram que cortar alguns capítulos e eles perderam frente. Frente, pra quem não sabe, são capítulos a mais que a gente tem uma folga. E aí, como perderam a frente, ficou apertado. E a Glorinha, principalmente, que era a vilã, a Beatriz Maravilhosa, começou a receber os capítulos muito em cima. Hoje, pra gravar amanhã. E ela começou a ficar nervosa, começou a ficar nervosa. E aí, o Denis perguntou pra Fernanda Montenegro também se ela queria um ponto e tal. Ela falou que não. Daí a Glorinha falou assim, ah, eu quero. E aí me chamou. Aí eu falei, gente, mas trabalhar com ponto... Eu trabalhei com ponto com o Hilton Franco. Meu amigo, o Hilton, ela andava de cima hoje. Um beijo, Hilton Franco. Trabalhei com ponto Hilton Franco. Eu fiz essa gente inocente na Record. Eu lembro disso. É, maravilhoso. Eu tinha oito anos. E o Hilton falava o texto aqui. Era uma loucura. Ele berrava no ouvido da gente. Era uma loucura. E aí, fazer isso... Deixa eu te apresentar aqui. Oi, tudo bom? Isso aqui é seu estágio. Imagina, o que a gente usava era aquele outro, meu filho. Aquele de orelhão, assim, sabe? E aí, eu fui... Eu e a Glorinha, como a gente é irmã, eu consegui... Glorinha, decora o texto. Porque é necessário você decorar o texto. Não adianta o ponto, não é uma coisa, né? Não, eu acho legal decorar. Eu já fiz muito isso. Na época do Cinderá, 77, você não tem ideia. Chegava no dia. Não, no dia anterior, não. No dia. Viu? Para você decorar. Ai, socorro. Aí precisa de um ponto, mas de qualquer maneira... Mas eu não tinha ponto. Não? Não. Sentava o pau. É porque não tinha jeito, né? Não tinha. A tupi estava quebrando. É um horror. Era você, a Vanusa, né? Era uma loucura, né? Então, assim, foi bacana porque a gente se entronzou. Quanto irmã, então... Mas não foi fácil, não. Foi bom para mim e foi bom para ela, mas... Eu tenho uma amiga querida com quem você trabalhou também. Laurinha. Ah! Paixão da minha vida. Você fez a Zildete, né? Era Zildete o teu nome, né? Zildete. Mas eu tinha trabalhado com ela aqui na Record. Eu trabalhei com ela em Vidas Cruzadas, em 2000. E foi, assim, uma paixão. A gente se reencontrou e ela me chama de Ná. Cada vez que ela me chama de Ná, eu morro um minuto. Porque é uma fofa. Minha querida. Essa vem muito também ao programa. Ah, jura? Amada, vem muito aqui. Ah, 90 anos. 90 anos. É de uma vitalidade, é de uma inteligência, é de uma generosidade, é de um bom humor. Eu fico olhando nela e falei, meu Deus, será que eu chego? 90. É maravilhosa. Foi incrível. O nosso núcleo era muito gostoso. Minha trin chegou, 92. Pois é, pois é, é verdade. Só que não estava trabalhando mais, né? Mas olha, Najara, eu vou dizer uma coisa. Eu sei que eu sou suspeito, porque eu adoro você. Meu Deus, não fala isso de mim. Mas você está linda. Obrigada. Você está em plena forma. Você se descobriu, eu posso falar, sensual. É verdade, claro, claro. Encontrou um novo amor. É. Não está muito correspondido não, mas estamos aí. Mas eu não desisto. Eu sou que nem a música do Raul Seixas. Eu não desisto. Sou brasileira, mas não desisto. Enquanto a vida é esperança, não é? E os seus próximos sonhos? Nossa, são tantos, Rony. Apesar dos 50. Primeiro que eu não pensava que eu chegava aos 50. Eu também achei que não ia chegar aos 50. Juro a você. Você já está com 74. Olha que coisa maravilhosa, né? Tomara que eu chegue aos 74. Eu não sei, Rony. Eu tenho algum sonho, sabe? Assim, tenho... Às vezes, eu até comecei a sair do país, porque eu sou bisneta de italiano. Fico nessa coisa, assim, tipo, vou embora, sabe? A Toretta não seria japonesa, né? Não. Eu sou da região de Padova, Belo. Não parlo niente de italiano. Mas, eu sei, é que as coisas são tão complicadas. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto muito de televisão. Então, assim, a minha vontade seria mesmo uma vilã, uma mulher até do gênero Odete Rodman. Porque o que é gostoso na minha profissão é você poder fazer o que você não é. Fazer a bozinha simpática. Não, eu quero fazer aquela que eu não tenho coragem. Jogar os meus bichos pra fora. É isso que é gostoso, né? Meu sonho, como ator, era fazer um gangster. Ah, que maravilha! Perdeço! Dona da vida e da morte dos outros. Eu entendo isso. Tem uma coisa que é pegar numa arma. Porque, tipo, na vida real, jamais. Eu sou fã de James Bond, né, meu amigo? Então, assim, ser uma Bond girl, pegar uma arma. Eu já peguei em linha direta. Foi a maior emoção da minha vida. Então, assim, são coisas... Eu sou atriz pra isso. Eu sou atriz pra fazer coisas que eu não tô acostumada. Eu gosto muito disso. Já me arrisquei a cantar, mano. Eu queria ser cantora, Rony Vum. Com dois anos eu queria ser. Deve ser por causa de um tal de um rapaz, assim, tinha uma coisa que cantava a mesma praça, a mesma... Deve ser por aí, entendeu? Eu acho que foi influência desse rapaz. Tem um outro cabeludo também, cantava o Roberto Carlos e tem o Mocifrão. São os três que eu amo. O Mocir, eu costumo dizer que foi por causa dele que eu virei atriz. E você, quando cantava a praça, eu chorava. Eu não sei o que tinha naquela música, que aquela criança de dois anos chorava por aquele moço que perdi a moça na praça. Meu amor. Como eu amo você. Não mais do que eu amo você, meu. Que honra. 74 pra você. Não dá. Porque a gente, né? Eternamente. Obrigado por ter vindo. Eu te amo. Obrigada a você, meu amado. Obrigado, meu amor. Obrigada a você, meu amor. Majora Tureta, não é todo dia, não. Obrigado, amor meu. Obrigado. Obrigado, meu amado.